Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor! Meus amor, bom sábado pra vocês, um dia maravilhoso pra cada um de vocês, pra família, pro meus amor, pro meus amor de todo que é lugar do Brasil, de fora, de todo mundo, tá, meus amor? Eu tô me arrumando aqui, me dando um jeitinho aqui, porque tem uma apresentação de uma coisa de teatro da Rebeca aqui na creche. Então a Pathy vai levar as meninas e nós vamos pra assistir essa apresentação dela, desse teatro que ela vai ter. Então eu tô ajeitando aqui, tô botando uma roupinha, inclusive, vocês nunca viram eu com esse macacão, ó? Esse macacão foi uma amiga minha que me deu já há muitos anos. Sempre achei ele bonito, mas é uma das roupas que eu falei com vocês, que eu nunca tenho coragem de sair na rua. E hoje, como a creche é aqui embaixo, eu tô botando as coisas que eu nunca tive, assim... Nunca botei, assim, pra sair. Esse é um dos macacão, que é um dos desfiles que eu tinha pra falar com vocês. É esse macacão, que eu tenho mais desfiles pra fazer, e esse macacão também ia entrar no desfile. Então eu botei ele. Vocês acharam que ficou bom? Acho que eu vou botar um casaquinho que tá meio frio. Meu tempo tá dobrado, vou ver o sapato agora que eu vou botar. Vou ver o sapato. Não sei se eu boto uma sandália, mas tá frio. Tá frio. Como eu não fiz a unha no pé, eu não vou botar sapato. Não sei se fica bem com tênis, não sei. Com bota, não sei se fica bem. Vocês acham que fica bem com o quê? Ah, meu Deus! Aí eu perguntando a vocês, como se vocês estivessem aqui agora. Não sei se esse macacão fica bem de tênis. Na verdade, eu não sei com o quê que usa macacão. Se usa com bota ou se usa com tênis. Não sei. Não sei. Não sei se eu boto a bota ou se eu boto o tênis. Tá um pouquinho frio. Não sei. Vou ver, assim, qual sapato que eu vou colocar, né? Qual sapato que eu vou colocar com esse tênis, tá? Vamos ver que sapato que eu devia botar. Eu acho que eu vou botar a bota. Acho que combina, né? Melhor botar pra ver. Porque não adianta eu ficar pensando. É bom eu botar no pé pra me ver como que fica. Qual que vai ficar. Acho que a bota vai ficar boa. Esse macacão com a bota... Deixa eu ver. Ela ficou bom. Vocês acharam? Não sei se ficou bom. Tem que ver aqui. Pera aí. Vou fazer aqui. Vou botar o... Vou botar que eu peguei com essa bota. Na verdade, eu acho que pra você... Deixa eu mudar essa câmera aqui só um pouquinho. Pra você. Só um instantinho. Só um instantinho. Eu vou botar pro lado de cá. Que é pra baixar aqui pra vocês verem meu pé. Senão vocês não vão ver meu pé. Meus amores, eu já me arrumei. Olha como que eu fiquei. Decidi botar o tênis que a bota... Não tava dando pra vocês verem, não. Mas não tava bonito assim tanto direito. Esse aqui ficou ótimo. Botei o tênis. Como que eu tinha que botar um casaco, tá? E eu tenho muita barriga ainda. Um pouco de barriga. O que que eu fiz? Eu peguei e botei esse casaco em cima que ele aperta a barriga. Aperta um pouco a barriga. Pra mim não tá tudo usando minha cinta, né? Deixar minha cinta pra usar mais com vestido. Alguma coisa assim. E aí já tá dando uma hora. Daqui a pouco vai começar o teatrinho da Rebeca na escola. E aí eu vou. Enquanto isso eu vou tomar. Eu já comi uma bananinha daquela ali que eu comprei. A banana... Lembra que eu falei com vocês que eu gosto de comprar essa banana 1,19? Ontem tava 99. Aí eu comprei a mais. Comprei a mais. Vou tomar um cafezinho com leite. Porque eu já comi uma banana. Vou tomar um cafezinho com leite. E pronto. Pra não poder descer. E vou aproveitar... Vem cá comigo. Meus amores. Ontem nós fomos no correio. Aí eu peguei... Eu peguei... Um presente pra mim lá. Da Silvana Reis. Que é nossa amiga. Muita amiga nossa, tá? Amiga da gente. Então ela mandou alguma coisa aqui. Algum presente aqui pra mim. Tá? E hoje nós vamos ver. Eu vou abrir pra vocês verem, tá? Eu vou abrir. Enquanto eu vou tomando meu café. Porque nós vamos lá pra... Nós vamos lá pra creche. Nós vamos pra creche. Eu vou botar focacá aqui em cima. Pra vocês verem direitinho, tá? Pra vocês verem direitinho. O cafézinho tá quentinho. Tá bom. Na verdade, a Silvana não seria nem que eu fizesse o vídeo. Ela tava mandando pra mim. Mas eu que... Ela falou que ficava a minha escolha, assim. Eu fazer ou não. E eu resolvi fazer. Você sabe por quê? Porque... Ui. Ah! Uma fruta e aia caí. Ô, gente. Vocês lembram? Na minha festa de 50 anos. Que eu ganhei o vestido da minha festa de 50 anos. Da Muzarras. Que é uma moda pro sa... Pro saize. Pro saize. Pro saize. É uma moda pro saize. Né? Da Muzarras. O vestido meu de 50 anos. Quem patrocinou foi a Muzarras. Pro saize. Pro saize. Tá? É moda pra gordinhos. Pra pessoa mais forte. Então a Silvana mandou pra mim. Eu vou mandar a Criscia. Fazer pra colar na nossa cortina. Um blackout pra cortina do quarto. Pra pegar... Pra pregar na cortina. Então eu vou pedir minha filha Criscia aquela costura. Pra poder pregar. Aí é o blackout. Pra mim botar na cortina do quarto. Que eu vou pedir a Criscia pra fazer a costura. E depois eu vou mostrar. E vocês pronto. E a Silvana também mandou pra mim uma blusa cacharrel. Essas blusas que tem gola alta assim. É uma beleza. Ainda mais pra esse clima nosso aqui. Só que aqui em Friburgo você pode andar as lojas todas que você não acha. Aí olha que beleza. Olha que beleza. Isso aqui veste bem também. Você bota um troço desse. Bota um casaco. Uma calça. Você tá super arrumada. Linda essas blusas. Linda demais. E a calça. A Silvana já me deu uma calça. Ela já me deu uma calça sim. Ela já me deu. Uma calça. Deixa eu ver. Gente. Ela já me deu uma calça. Essas calças é boas. Essas calças aqui ela não perde o elástico dela de jeito nenhum. Na verdade. Essa calça aqui é uma minha e uma da Pathy. Eu vou dar preta pra Pathy que ela gosta e vou ficar com a marrom. Vou ficar com a marrom. Até que eu acho a marrom um pouco maior. Aí vou ficar com a marrom. Olha que linda. Essas calças é muito boa. Muito boa mesmo. Tá, meus amigos? Então o que que eu vou fazer aqui? Que ela mandou mesmo uma calça pra mim e uma pra Pathy. Ela não mandou as duas pra mim não. Como já tinha falado que ia mandar que nós emagrecesse, ela ia dar uma calça. Eu já emagreci um pouco. Não emagreci muito por causa dessa agitação da gente que a gente acaba comendo. Mas não como também tanto não. O doce eu diminuí. Eu tirei muito doce da minha vida. Então, ela mandou esse kit aqui que é lápis e uma base. Alguma coisa, uma base pra Pathy. Negócio de make. Make mandou pra Pathy. Tá? Vocês gostaram? Eu achei lindo. Achei lindo demais. Então eu já vou botar nessa sacola mesmo aqui pra me entregar na face. Eu vou botar com ela ali. E eu vou lá na festinha agora da Rebeca. E Silvana, muito obrigado. Lindo. Lindo as coisas. Lindo, lindo, lindo. Então, eu vou só tirar. Eu quero tirar. Mas essa aqui é do que tá na hora. Onde que tá a parte? Tá aqui. Vou tirar direitinho aqui, ó. Depois eu corto pra tijolinha. Porque tem durecas e tudo aqui. Aí, vou tirar aqui direitinho. Pra me botar na caixa de correspondência dos recebidos. E ficamos por aqui. Vocês vão acompanhar. Vou ver se dá pra gravar alguma coisinha lá. É um teatro. É tipo um teatrinho. A apresentação é da Rebeca. Depois, no teatro, eles vão... As crianças vão vir almoçar aqui. Tá? Aí, eu vou chegar. Eu vou aproveitar. Já vou comprar um macarrão. Que eu vou fazer comida muito simples. Eu vou fazer um macarrão, feijão. Coisinha simples mesmo. Coisinha bem simples. Mas vou fazer e vou mostrar pra vocês também. Aí, durante o dia que nós fizermos, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, então, bom dia pra vocês. Bom dia, meus amores. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Tenho um dia abençoado, tá? Eu tô respondendo a maioria das pessoas que eu tô podendo. Tô atrás. Tô um pouco... Quando eu tô um pouco ausente, meus amores, do WhatsApp, eu tô nos vídeos fazendo comentário. Tá? Ó, um beijo e bom dia, meus amores.